E agora vai... Ah, é que é tu, meu aparelho! É cobrido! É que é que é, rapaz? Que é Carlos Alberto e Nó, brigar! Ah, é que é o que é, Carlos Alberto! Ah, daí! Uou! Carlos Alberto, parabéns! Carlos Alberto, eu queria dizer para você o seguinte, obrigado. Gente, só para se encerrar, eu estou aqui hoje realizando uma espécie de um sonho. O que você me fala, Carlos Alberto, é a coisa mais prazerosa do mundo. Que amigo, que é um cara que sempre me ajudou, sempre me aconselhou, entendeu? É uma amizade de quase 30 anos aí. Obrigado, Carlos Alberto, mas vamos ver. E aliás, eu adorei, adorei, patrónio. Ei, adorei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí, meus amigos, uma dica especial para você que neste momento está reconstruindo o seu ninho, seu apartamento, a sua casa. Detalhe, né? Quais são os lugares mais importantes que você fica com a sua família? O seu quarto, o seu closet, a cozinha, tudo isso, Mr. Closed faz de uma maneira muito especial. Portanto, no Instagram dele, você pode entrar e você vai conhecer exatamente o que eles fazem. Eu repito, custo-benefício muito especial. Eu sou embaixador da marca e eu só consigo vender aquilo que eu compro. Eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com a Mr. Closed. Aliás, minha casa é todinha Mr. Closed. Combinado? Fica essa dica para vocês. Repito, arroba Mr. Closed planejado. Quando surge o jogo verde imponente. Nós estamos muito felizes. Nossa senhora, nossa senhora, olha aquele cara. Pelo amor de Deus, quem é aquele cara? O goleiro, o que ele é? O que ele faz? O que ele é? Go? Goleiro. O goleiro quando vai pegar a bola, bicho, ele pega aqui assim, ó, ó, e pá, pega a bola lá. E pá, pega a bola aqui. Ok. Chama ele para mim, por favor, Sergião. Chama lá. Chama. E aí, Sergião! Aê! Atena! Você é palmeiro, você é palmeiro, você é palmeiro, você é palmeiro, você é palmeiro. Abraça aí. Aê, rapaz. Isso aqui, filho, isso aqui é um muro. O cara jogava a bola, a bola batia aqui, ó, 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 ó. Ó, batia aqui. Aí o cara jogava a bola, a bola outra, outra, ó. Pá, batia ali. Certo ou não? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.